Boa tarde, Zaratini. Tudo bem? Então, Zaratini, eu tô focando nos adolescentes, nos jovens de 16, 17 anos, porque a maior parte tem vergonha de botar, de expressar a sua opinião política, né? Então, tô conversando com eles, tô focando muito nos adolescentes, porque os adolescentes, cada um deles tem dois, três perfis com cinco mil amigos. Então, tô focando neles pra incentivar os adolescentes a tirar o título, pra votar. Muito, tô focando muito nisso. É isso aí, Beth. Você que mandou esse áudio pra nós, ressaltando a importância da gente se comunicar com a juventude, tá no caminho certo. Vamos fazer com que a juventude participe do processo eleitoral. Juventude, tire o seu título e participe. E vote, e vote bem pela democracia. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma proposta, ou alguma crítica, manda pra cá que a gente faz todo o esforço pra responder todos os apps. Manda que a gente responde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.